Essa é a famosa loja da Paulinho, malhas de tricô. Vou mostrar peças aqui, ó, a partir de 25, principalmente dia das mães e os namorados que vêm chegando, vende muito, tem de todo tipo, desde o coraçãozinho, desde essa daqui, olha só, olha a qualidade, gente. Olha isso, que espetáculo, hein? Então se você procura produtos aqui com preço bom pra revender, detalhe que eles têm um atendimento online aqui, mas pra envio são 50 peças. Você pode mandar assessoria, você pode vir comprar pessoalmente. na rua Vitor Hugo. Paulinho é uma loja gigante, gigantesca, sempre cheio de gente. E esse é um dos andares da Paulinho, malhas de tricô. E agora ele tá também com uma linha infantil, vou mostrar pra vocês, hein? E já cheguei aqui no infantil, que eu tô mostrando aqui, olha só. Olha isso. O infantil me falaram que tá de 25, aquela ali é 20, 25, 20, 20. Então, é 20, essa aqui é 10, aqui tem de 25 ou de 30, dependendo do modelo aqui. E é claro, ali tem blusinhas de 25, tem outros modelos também. E na parte de cima também tem cachecol de 10, touca de 10, olha isso, ó. Legging de 15. Essa aqui pra academia tá 10 reais, ó, que é essa daqui, ó. Essa pra academia tá 10 reais, muito bom, hein? E eu vou subir agora. Olha o infantil aqui, ó, que eu falei, ó. Olha o infantil aqui. Tem de 10, de 20, nessa faixa aqui, hein, gente? Tô vendo saias ali também, de 15 reais, todas no tricô, no modal, tem muita coisa, hein, gente? Saí do elevador, vim aqui para o primeiro piso, que também tem aqui bastante. Olha aí, no infantil, a cerejinha que tá todo mundo pedindo. Tem muita coisa. Vou passar bem devagarinho pra você ver no infantil, hein? Que eu sei que muita gente gosta, então eu tô mostrando, ó. Olha esse, que lindo. Tá tudo aqui, hein, gente? Que espetáculo, hein? Vou circular mais pra mostrar. Claro, você mora num lugar que faz calor ainda? Tem aqui atacado a partir de 8,50. Que são essas blusinhas aqui, ó. Tipo cropped, ó. 8,50. Tricô, modal, vestidos aqui também, de 15, de 25. Eu vou circular mais até, hein, gente? Ó, vou chegar aqui, já que você... Olha assim, Fernando, mostra de perto a peça, eu quero ver como é que é. Vou pegar uma daqui, que tá aqui, pra mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é uma peça com capuz, ó. Tão vendo? Capuz, com três cores. Tá aqui, como é o modelo. Vamos lá pro outro lado? Vamos. Sempre mostrando o manequim, também. E os preços estão ali, ó. Todos os preços estão ali. Bom dia, meninas. Bom dia. Tá aqui. Vou passando uma por uma. Como é muita coisa, eu não posso ficar numa peça só pra mostrar, né? Então eu tô mostrando todas elas. Tranquilo, gente? E, ó, esse aqui é o piso superior, ó. Pra vocês verem como tem produto, hein, gente? Como tem, hein? Realmente é muito bacana. Vamos ver. Piraplota de cá. Quem tá no lugar de praia? Saída de praia de 15, de 10. Tem várias aqui, saídas de praia. Tranquilo? Ah, aquela que eu mostrei lá no infantil. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Que a cerejinha tá aqui também, certo? Então tranquilo, hein? Bom, agora eu vou descer. Porque eu vou mostrar ali a fachada da loja, o cartãozinho pra você pegar o contato. Tranquilo? Ah, eu vim pra andar de baixo pra falar que aquela blusa da cerejinha também chegou no adulto, que é essa daqui, ó. Ó, agora tem adulto também da cerejinha em duas cores aqui pra você, hein? Essa aqui é a loja Paulinho. Se eu não falei o preço da cerejinha no adulto, 25 reais. Vindo de lá, nós temos o quê? Vou mostrar lá, ó. Aquele ali é o VHT. Em frente à ilha do VHT tem o Valtier Premium. O Valtier popular é esse, no tijolinho. Essa rua Passa dos Carros aqui é a Avenida Valtier. Você vem andando na rua Vitor Hugo em frente ao número 151, que é o número que tá bem aqui. E essa é a fachada da Paulinho Malhas de Tricô. Dois andares repletos pra você de produtos. Envios, eles fazem até, mas são a partir de 50 pés. Agora se vier aqui na loja, é a vontade. É pegar o carrinho de compras ali, ó. Só pegar o carrinho de compras ali, carregar. E tem elevador, tá tranquilo, viu, gente? E tem os meninos e as meninas aqui. Os Paulinhos e as Paulettes pra te ajudar. Então, tranquilo, tranquilo, gente. Vou pegar o cartãozinho aqui com o meu amigo Paulinho. E aqui está, olha só. Tem o telefone aqui, gente. O WhatsApp, ó. Tão vendo que tem três, né? Então já aproveita, já tira o print desses números aí. Paulinho Zanderales Malhas de Tricô com dois T's no final. É o original. Cuidado aí, né? Tem muita gente tentando, né? Às vezes, enganar você. Esse é o Insta, Vitor Hugo 151. Tá abrindo que horas, Paulinho? Cinco da manhã. Cinco da manhã até duas da tarde? Cinco. Cinco da manhã, duas da tarde, hein, gente? Não aceitam cartão. Mas aí, Pix, é tranquilo, né? Sim. Beleza. A loja é essa, gigantesca. Esse é o andar. O térreo tem o primeiro andar também. Então, se você gostou, essa é a dica pra você de inverno. Inverno chegando, prepara a sua loja. Prepara aí pra dia das mães, dia dos namorados. E bora ganhar dinheiro. Um abraço, obrigado pela curtida, quem deixou um joinha no vídeo. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.